Ah, agora você vai ver Peguei Diago, João e o Baquinho Peguei Diago, João e o Baquinho Peguei Diago, João e o Baquinho Malaga e Leia Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede Ô mãe, olha Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Malaga e Leia Jesus mandou Jogaram o outro lado, Jesus mandou Jogaram o outro lado, Jesus mandou Jogaram o outro lado, Malaga e Leia Puxaram a rede Cheio de peixinhos Jogaram a rede Cheio de peixinhos Malaga e Leia Malaga e Leia Muito bem